E durante o evento, dois diretores da Petrobras afirmaram que é possível apontar falhas e equívocos do passado, além do desvio de recursos, como responsáveis pela dívida atual da empresa de cerca de 200 bilhões de reais e a alta no preço dos combustíveis. Segundo eles, apesar do Brasil bater recordes de produção de petróleo e gás nos últimos dois anos, com aumento de mais de 200%, o país carece de mais capacidade de refino. Em relação às refinarias-prêmios Maranhão e Ceará, foi desembolsado quase cerca de 7 bilhões de reais. Nem a terraplanagem foi concluída. Isso seria o equivalente a um botijão de gás de 50 reais, mais barato, para 14 milhões de pessoas. Então, é a corrupção interferindo na competitividade e no preço dos nossos produtos. Quando nós pegamos a aventura que foi Passadena, que foi quase 11 bilhões de reais, isso equivaleria a um diesel 50 centavos mais barato para cerca de um milhão de caminhoneiros. Nós somos cobrados, porque o combustível está caro, porque o gás está caro, porque o diesel está caro, porque a gasolina está caro. O Brasil importa gás, o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina. Está fazendo falta esses produtos. E por que o Brasil ainda não conseguiu atingir a autossuficiência desses produtos? Essa corrupção toda do passado, primeiro, afugentou todos os investidores privados do país. É uma pena que o ministro Paulo Guedes não está aqui, porque eu sei da dificuldade que ele tem de fazer um bom trabalho, de demonstrar as boas contas fiscais e conseguir atrair investimento privado no Brasil. Só em 2021 teve o primeiro investimento relevante no refino brasileiro.